E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e hoje pra reagir a mais um trailer de filme. Dessa vez um filme chamado Magic Mike, que foi me recomendado pelo Twitter. Então vamos dar uma olhada no vídeo agora. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah Oh 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 Nice to meet you. Magic Magic The 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 Elf Eu tô meio confuso, acho que deu pra vocês perceberem na minha cara que eu achei que eu não esperava algo desse tipo. Eu na verdade não entendi muito o trailer, então eu tive que pesquisar um pouco. Aí nessa minha pesquisa eu vi que esse filme é uma continuação de um filme de 2011, chamado Magic Mike, então eu resolvi assistir o trailer dele também. Pra eu entender melhor a situação, então vamos assistir ele aí de novo. Um, dois, três. Você também disse que eu consigo seguir comigo? Não. Sim, muito. Porque eu faço. Esse é o que eu consigo ser exclusivamente, Patrick. Wow, estou linda. Você é muito bem-vindo, você é uma, você é um, Patrick. Magic Mike. Você é um homem que nunca houve, você é um homem que nunca houve, você é um homem que nunca houve. É uma mesa que você fez. Você fez isso? É, na verdade, a ideia. Como você conhece meu irmão? Eu sou um empreendedor, eu tenho alguns negócios. Vou tentar fazer isso, meu irmão. Ok, bom conversar. Entrepreneur, stripper, stripper, entrepreneur. Você é um homem. Eu esperava que isso fosse um jogo. É bastante engraçado. Eu estou apenas tentando descobrir por que eu estou comendo. Mulher, dinheiro e bons momentos. Eu estou tentando esquecer de as pessoas que existem no dia a dia. As não-vampiros. Ok, estamos lutando? Isso é o nosso primeiro lutador? Então, se você pode fazer uma coisa que te faz mais feliz em dia? A custom furniture. A custom furniture. Então, você deve realmente ir com suas mãos. Eu não posso estar em seu estilo de vida. Amo a mágica do que está falando agora? Eu não estou em minha vida. Você acredita o que você está dizendo agora? Eu não estou em minha vida. Eu 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 estou em minha vida. É, parece que o filme conta a história de um grupo de strippers, sei lá, strippers masculinos e... Pai, diz que é comédia, mas... Cara... Porra... Eu realmente não sei o que dizer, tipo, fiquei bem confuso. Provavelmente não assisti a um filme desse. Enfim, galerinha, essa foi a minha reação ao trailer de Magic Mike XXL. E também, por consequência, eu gravando a minha reação também pro primeiro trailer do filme. Se você gostou, dá um joinha aí embaixo, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Se você quer sugerir algum vídeo pra eu poder assistir, escreva aí nos comentários. Ou então me mande pelo Twitter, que é arroba reactbrasil. Vou colocar aqui o link em algum lugar da tela pra vocês poderem me seguir lá também, se vocês quiserem. Então é isso e fui!